E olha, após o flagrante mostrado aqui no Balanço Geral sobre as péssimas condições dos veículos que transportavam alunos em canoinhas, uma mudança foi feita, hein? Até a PM chegou a ser chamada para que os ônibus fossem tirados de circulação. E é o repórter Ednei Vasuaski que tem os detalhes agora pra gente. Boa tarde, Ednei. Pois é, Sabrina. Depois de toda a pressão que houve por parte dos pais de alunos que estudam na Escola Benedito Teres de Carvalho Jr. no distrito de Felipe Fimite, aqui no interior de Canoinhas, e também depois que a gente mostrou aquela situação daqueles ônibus completamente sucatados que estavam, então, atendendo aos alunos da rede municipal de ensino, houve uma solução, pelo menos momentaneamente. Na sexta-feira, a empresa Translurdes, que é de Araucária, no Paraná, mandou quatro ônibus entre novos e seminovos, que, segundo os próprios pais aí dizem, você está vendo aí nas imagens, né? Estão em boas condições de uso, ao contrário do que a gente vinha vendo antes dessa situação, né? Na sexta-feira, esses veículos novos passaram por vistoria do Departamento de Trânsito de Canoinhas, o Detracan, e passam a circular hoje, então, até pelo menos no dia 14, quando encerra o ano letivo. Você vê nas imagens a diferença entre como estavam os ônibus que circulavam pela região de Felipe Fimite e como estão esses que chegaram na sexta-feira. Segundo a secretária de Educação de Canoinhas, a Sônia Stelzner, a empresa vai manter estes mesmos veículos em 2024. Essa empresa, a Translurdes, ela tem quatro anos de contrato com o município. E, segundo a secretária Sônia Stelzner, né, logo no começo do ano que vem, quando inicia o ano letivo, será feita, então, uma nova vistoria nos ônibus para garantir que estes mesmos ônibus novos e seminovos que foram enviados na sexta-feira continuem atendendo aos estudantes da Rede Pública Municipal de Canoinhas. Estamos de olho, Sabrina. E como, né, temos que estar de olho? Porque, infelizmente, depois se acontece algo, aí vai virar o quê? Tragédia? Ah, mas não se sabia? A importância de a gente ter a informação, de mostrar aqui as péssimas condições. Imagina você, como mãe e pai, colocar o seu filho, sua filha, todos os dias dentro de um veículo como esse e achando que vai chegar com devida segurança, vai estar num trajeto com devida segurança. Que bom que foi resolvido e há tempo, porque, assim, não é simplesmente agora só colocar esse veículo e também não ter a devida manutenção, né? Tem que acontecer a manutenção, todo o cuidado, porque a gente está falando de transporte escolar, crianças que, nesse dia a dia, está indo atrás de educação. E começa já, sim, com qualidade nesse traslado no trajeto alívio.